E aí pessoal, acabei de encontrar a pessoa mais famosa aqui do Brasil, pessoal, a Lohaina. É o seu nome, Lohaina? Lohaina. Olha o nome dela, Lohaina. Você é alegre? Sim, sou bastante alegre. E ela tá aqui no nosso bairro trocando a geladeira, tá pessoal? Sim, pessoal, todas as pessoas que fizeram um cadastro, se quiser ver se foi contemplada, vem ver, porque tem geladeira pra todo mundo que foi contemplada, tá bom? Fiquem à vontade, porque essa é a oportunidade que vocês estão tendo de trocar e de ter uma melhoria na conta de energia. Observação, quem tiver gato em casa não vai receber a geladeira, tá pessoal? Tá? É brincadeira, tá gente? Vem aí pra você ver aí, ó. Pode vir, pessoal. Mais uma entrega aí da Enel. Tamo junto. Tchau.